Som, som, som. Somente mais uma vez, galera! Camilo! Som, mãe! Vou te falar uma coisa, auxílio. Esse negócio... Esse negócio de... Facebook é uma maravilha! Cala a boca! Eu posto um vídeo... Posto um vídeo nosso... Aquilo... Chapa de Mulher! Chapa de Mulher! Nunca vi... Nunca vi o... O meu Facebook... Bombar nesse jeito! Olha! É tudo mentira, sabe? É porque faz parte da representação, tá bom? Então... É... Conheci uma... Uma moça... Conheci uma moça... Nunca vi ainda, né? Ela falou que morava aqui na parte do Periquê... E... Mandou eu me encontrar com ela... É... É... Mora aqui... Aqui por perto aqui... Falou que era uma... Uma porta de... Uma porta vermelha... Precisa, quem é? Porta vermelha? Porta vermelha! Porta vermelha! Olha, é perto da minha casa! É? É! É minha prima! É tua prima? É minha prima! E a gente é boa, então? É gente é boa! Bora aí, né? Eu vou... Eu vou agora para encontrar a porta vermelha, né? É... Porta vermelha! Porta vermelha! Eu vou lá, daqui a pouco eu vou! Tá bom? Mas não demora aí... Tá bom, eu já vou! Tá bom! Olha... Olha, não demora muito, vici! Porque eu tenho que... Que ainda ir para São Sebastião... Antes do... Do vento que vem aí... Que... Que vem uma argania forte aí... Quando... Quando tem argania... Não tem... Ser robótico! Não tem... Ser robótico! Não tem... Não demora aí! Não demora aí muito! Vici! Deve voltar, sim! Voltar! Ramiro, vou ter que falar uma coisa... Chamei, chamei, chamei... Na porta vermelha... Não veio moça nenhuma... Mas tinha uma moça lá na porta amarela que eu chamei... Rapaz, um mulherão... Uma coroa... Tão bonita... Nem tinha mais saber da moça na porta vermelha... Que na porta amarela... A belizura da mulher, meu filho! A belizura! Olha, meu desgraçado! Corre! Eu vou dizer... Corre! Que é o começo que é mamário! Mentira! Olha! O começo que é mamário! Desculpa! Desculpa! O começo que é mamário!